Caramba Tá fazendo minhas coisas aqui Como Deus é tremendo, né? Comecei a chorar Tentei uma dor aqui A sua dor doeu em mim Que dor profunda é essa? É que eu já tive depressão E refrentei noites traçoeiras demais Mas nunca senti essa dor Só estamos nós dois aqui Por que isso? Por que se ficar Remunhando tudo isso? Nenhum ser humano suporta Tamanha dor assim Podem pegar uma faca Cortar Vai ser a metade da dor que você tá sentindo Não é justo com você mesmo É por isso que tem passado tantos pensamentos loucos na tua cabeça Mas Essa ferida só vai ser cicatrizada Que você não mais permitiu Ficaram Ficaram Fiminando isso 24 horas antes de você Entenda de coração Eu queria te dar O poder te dar Todas as respostas que você precisa Juro que eu queria Eu queria Conseguir ter as palavras Certas pra Entrar no teu coração Mas eu não tenho esse poder Mas você tem O poder De se livrar dessa dor É só você Que vão permitir mais a sua mente Ficar estacionada onde está Por favor Se esforce O mundo inteiro Acelerado O mundo girando Gente trabalhando aqui Outras pessoas fazendo outras coisas ali E só nós dois aqui Me ouça Você não vai Mais continuar assim Dia após dia Promete pra mim Não adianta você ficar aqui Um tempo Estacionado É preciso voltar a caminhar Sem parar Pra pensar No que aconteceu O que não deixou acontecer Sem parar Pra tentar encontrar respostas Sem parar Pra ficar se perguntando O que O porquê De onde Com a razão A explicação Apenas continuar Apenas continuar Apenas continuar Dá tua mão aqui Há muito tempo você não sente carinho, né? Há muito tempo você não se permite Se abrir e deixar alguém Invadir teu espaço Mas segura na minha mão Vem Levanta Sai do fundo Desse poço Agora Sai do fundo Desse abismo Agora Ei, será que você não percebe O que está fazendo com que toda a sua vida Seja esquecida Anulada Você não pode mais se permitir Dia após dia Se arrastando pela vida Dessa forma Segura na minha mão Eu não vou te abandonar Não vou deixar você ficar aí Sozinho Não Levanta Ei A vida não é só isso Não Você precisa continuar Você não pode se entregar Desse jeito Você não pode ir se arrastando Pela vida Dessa maneira Olha o seu coração Está batendo Então respira Respira E para de focar Nessas coisas Que tem pirado você Para de focar Em tudo isso Que tem derrotado você Deprimido você Você não é o que aconteceu Com você Por favor Não leve essas coisas Para o lado pessoal Pare agora De pensar nisso Ninguém suporta essa dor Que você tem suportado E você é a única pessoa Que tem também o poder De se livrar dessa dor De eliminar essa dor De acabar com tudo isso Para Ei Estou falando com você Para Deus Aquele mesmo Que você fala Que não te ouve Que não te escuta Que não existe Deus vai parar tudo Fez eu sentir uma dor tremenda Aqui dentro de mim E gravar esse vídeo Para você Ele não te ouve Ouve Você vai ouvir esse vídeo E já já apago ele Porque esse recado Não foi para todo mundo Foi apenas para você Eu não vou Largar a sua mão Enquanto você não se levantar Então levanta Hoje Agora Nesse instante Deus te ama tanto Que fez você nesse momento Ver esse vídeo Levanta Eu amo Eu amo